O natural do Rio é o batidão A playboyzade os manos do morrão Funkeira nós com muita disciplina www.combrasília Quero ouvir, vamo lá Diretoria tá de pé, nós mané, esse é o funk do Rio de Janeiro O lema é paz, justiça e liberdade 100% humildade Sem neurose, sem caô, é Vida de MC que eu tô vivendo, vou levando no talento para a vida melhorar O clima aqui está difícil, mas se liga meu amigo, não vou parar de cantar Eu peço a Deus, para de olhe por nós Já perdi vários amigos, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é Sou guerreiro, sou certo e não há time do falha Favela é só papo reto, não somos fã de canalha Sou guerreiro, sou certo e não há time do falha Favela é só papo reto Não somos fãs de canalha O natural do Rio é o partidão Apregoizade os manos do morrão Funkeira é nóis com muita disciplina www.combrasília O natural do Rio é o partidão Apregoizade os manos do morrão Funkeira é nóis com muita disciplina www.combrasília Quero ouvir, vamos lá Diretoria tá de pé, nóis mané Esse é o funk do Rio de Janeiro O lema é paz, justiça, liberdade 100% humildade Sem neurose, sem caô É, vida de início que eu tô vivendo Vou levando no talento Para a vida melhorar O clima aqui está difícil Se liga meu amigo Não vou parar de cantar Eu peço a Deus para de olhe por nós Já perdi vários amigos Mas não calaram a minha voz Fala que é nóis É, sou guerreiro, sou certo E não há time do fone Favela é só papo reto Não somos fã de canalha Sou guerreiro, sou certo E não há time do fone Favela é só papo reto Não somos fã de canalha O natural do Rio é o partidão Apregoizade os manos do morrão Funkeira é nóis com muita disciplina www.com.brasilia Que é nóis, vamo lá Música 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 Tchau, tchau.